A gente tem medo de se entregar, de se envolver E acha que é cedo, que ainda temos tanto pra viver E faz tantos planos, e acha mesmo que é possível Ao longo dos anos, tentar prever o imprevisível E tão de repente, ele chega arrebatador São dois olhos verdes, e um sorriso avassalador Quem sabe o amor, não seja apenas uma suposição Um ato do acaso, alegoria, somente uma ilusão Você não contava, que aquilo ainda pudesse acontecer Nem acreditava, no velho mitos, eros e príncipe Então de repente, ele chega arrebatador São dois olhos verdes, e um sorriso avassalador São boas crianças, brincando nuas, sem maldade Sem medo das coisas, sem preconceito, vivendo liberdade Então de repente, ele chega arrebatador São dois olhos verdes, e um sorriso avassalador Então de repente, ele chega arrebatador São dois olhos verdes, e um sorriso avassalador Som dois olhos verdes, e um sorriso avassalador Um sorriso avassalador São dois olhos Hernão MilHostas